olá como vão vocês então eu vim falar eu vou falar sobre esse negócio e parecendo essa bizarrice pelo amor de deus velho bom tudo começou que esse piloto de Sailor Moon ele foi cancelado sim as pessoas nem gostaram desse celular desse esqueci mano ah lembrei desse piloto sabe acha que as personagens apareceram como e mudaram para o povo fazer para a versão animação 2D e para a live action sabe igual daqueles vai além de né sabe eu vou falar porque porque mudaram os personagens porque causa disso né meu nobre lá no Japão tem com estilo dela de Japão é legal só que na versão americana mano pelo amor de deus velho mano Ave Maria que não vê essa bizarrice dessa aí vai misturando pega aí bota bota dentro do dentro da boca aí começando vai chacoalhando 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 quando eu ponho cuspindo aí fica mesmo e fica realmente vazia sim na versão americana véi e eu vou falar sobre esse negócio mas desculpa eu posso ficar reclamando mas é muita raiva de falar isso aí véi bom então eu vou falar esse personagem o primeiro você toda vez que mudaram essas personagens seu júpiter ela me agora como nega me� a 05 de 11 anos Mask como a mal asiática porque tá de cabelo oculto pareceu não uma mulher brasileira véi sei lá e se o Caller Venus com um cabelo marrom véi pelo amor do E seu Mercurio, na verdade, virou a cadeirante, porque tá de cabelo ruivo, né? Quem não vê, parecendo uma ruiva de mate. Meu Deus do céu, não. Desculpa por falar esse negócio aí. Não, mas não é ruivo de mate. É a ruiva, parecendo com cabelo ruivo, parece... Parece aquela... Aquela personagem valente, sabe? A valente daquele filme da Disney, vai parecer igualzinho, né? Mas, como é assim? E seu Amun, porque ela é americana. E por que o gato atimista sem a Luna, minha nobre? Me explica, pelo amor de Deus. Isso é absurdo, cara. Não dá pra fazer coisa, só que tem um esforço diferente, né, rapaz? Meu Deus do céu, quem não explica... Então... Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Pra quem não for inscrito, e boa sorte, e tchau.